E nesta tarde foi votado na Câmara de Vereadores a alteração no plano diretor que irá permitir em alguns locais a construção de edificações de até 30 andares. Confira. Depois de uma longa espera foi votado nesta tarde na Câmara de Vereadores o novo plano diretor. Um estudo que demorou mais de dois anos e vários fatos ocorreram ao longo deste período. O vereador Renan Socol nos recebeu nesta manhã para explicar a importância desta votação e os impactos para o desenvolvimento da economia local. Hoje na sessão das 14 horas lá na Câmara de Vereadores nós iremos votar um novo projeto que altera parcialmente o plano diretor que nós votamos em outubro. Na realidade o que aconteceu? O plano diretor foi protocolado pela prefeitura em agosto. Em outubro a nossa casa legislativa votou os seis projetos que compunham o plano diretor e a prefeitura entendeu que algumas adequações precisariam ser feitas porque houve uma grande alteração por parte dos vereadores através de emendas na nossa casa legislativa. Então agora no início do ano a prefeitura municipal nos encaminhou novamente um projeto para fazer algumas adequações em relação àquilo que foi aprovado. Mas algumas situações como a altura das edificações elas não foram alteradas através desse projeto. Então poderíamos ter edifícios com até 30 andares. Diversos locais passaram a ter uma maior amplitude nos edifícios. Houve alterações também com relação ao zoneamento, estabelecimentos que vão poder abrir em áreas que antes não podiam. Então vai haver uma grande alteração. Se criaram alguns corredores de desenvolvimento que são áreas especiais onde vai poder ser desenvolvida algumas atividades e também alterar a altura das edificações. Então acho que vai mudar substancialmente aquilo que pode ser construído, negócios que podem ser também abertos no nosso município. Tem também um projeto que vai entrar em vigor, já foi aprovado, daí é um projeto que também compõe o plano diretor que é a questão do estudo de impacto de vizinhança de alguns empreendimentos. Da forma como ele veio para a Câmara Legislativa de Outubro a gente entendia que ele estava um pouquinho exagerado no sentido de limitar demais e tornar obrigatório empreendimentos que talvez não necessitem de um estudo de impacto de vizinhança. A gente conseguiu desidratar um pouquinho esse projeto na Câmara, também é uma obrigatoriedade que alguns empreendimentos vão passar a ter. Visando sempre questão de segurança, claro, essa é a justificativa e consta no Estatuto da Cidade, essa obrigatoriedade também. Mas com relação às edificações, acho que o que mais altera realmente é essa maior liberdade para construir edificações com uma maior amplitude no nosso município. Só que, claro, não é uma liberação geral e total. Vai ter que se analisar os índices, os recursos, a área do terreno onde você vai querer fazer a construção. Então, eu acredito que a partir de agora, com a aprovação desse projeto hoje na Câmara, hoje à tarde, nos próximos dias a Prefeitura vai estar podendo implementar na íntegra o plano diretor aprovado. Algo que nós esperávamos há 25 anos, porque o plano diretor foi criado em 1994 e desde então ele sofria pequenas alterações, nunca alterações que pudessem dar essa maior dinâmica. E eu acho que vai ajudar muito a alavancar o desenvolvimento da nossa cidade. Novos empreendimentos serão abertos no nosso município. E também o próprio empreendedor vai ter um pouquinho mais de tranquilidade e liberdade para lançar seus empreendimentos, porque da forma como estava a legislação até outubro, quando votamos o projeto do plano diretor, ela era bastante restritiva e fazia com que muito investimento fosse embora, porque não podia ser feito aqui no nosso município. Vai depender só do nosso prefeito municipal sancionar o projeto e colocar ele em vigor. Talvez faça algum decreto para regulamentar alguns pontos em específico do plano diretor, mas acredito que não mais tardar em 30 dias, todos os projetos já vão estar sendo analisados sob a égide do novo plano diretor.